A 7 de dezembro, com a inauguração da obra de reabilitação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ou Igreja das Concecionistas, foram dadas por concluídas oficialmente as comemorações dos 40 anos da inscrição da Zona Central de Angra de Heroísmo na lista do Património da Humanidade da Unesco. O Templo da Rua da Guarita havia ficado em ruínas a quando do sismo de 1 de janeiro de 1980. Foi alvo de uma intervenção assegurada pelo município de Angra por protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, a quem pertence a Igreja. O protocolo que foi celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Angra e a Câmara Municipal de Angra de Heroísmo teve exatamente este objetivo, que é as freguesias cidadinas, só uma, que é a Santa Lucia, é que tem uma capela mortuária integrada na sua Igreja. As restantes não têm. E, portanto, o componente de financiamento, e que foi total, financiamento foi total, até agora, tudo assumido pelo horário público, pela Câmara Municipal de Angra, e num cumprimento que, devo dizer, cuidadoso, não demorar para que, digamos, a instituição receba os meios financeiros em tranches para poder assumir as suas responsabilidades para com o empreiteiro e para com a empresa de fiscalização. E, por isso, estamos a cumprir este legado, que é colocar novamente, digamos, a Igreja ao serviço dessa missão. No culto, eu creio que é essa a orientação do Sr. Bispo. O Sr. é o nosso pastor. A Misericórdia é uma entidade canónica, tem uma dupla tutela, também tem a sua, e, portanto, somos rebanho, digamos, que está, enfim, seguindo por si. E, portanto, culto, momento, digamos, espaço condigno para os atos fúnebres e estar ao serviço da grande comunidade que nós temos aqui, de pessoas idosas, pessoas dependentes, que certamente vão encontrar aqui um momento importante para viverem a sua espiritualidade. Por isso, recuperar, reconstruir a Igreja devolve-lhe novamente esta missão. Quatro décadas passadas valeu a pena. Foi um esforço grande, um esforço grande financeiro, que andará aí por volta de 1,4 milhões de erros. Nunca o Sr. Presidente da Câmara e o seu Executivo, e eu quero aqui dizer que no seu Executivo, digamos, tem mais do que um partido, nunca houve, da nossa parte, tem chegado a nós qualquer atitude menos, digamos, simpática, menos cooperante, menos, digamos, sensível a esta necessidade deste financiamento. Um processo moroso que não foi fácil, mas que viu finalmente a luxo do dia. Foi uma tarefa difícil os projetos, os estudos. Imaginam o que é que estão a imaginar? Um imóvel classificado, património cultural edificado, na zona classificada de Angra, os entendimentos da Direção Regional da Cultura, que por vezes era um, eventualmente eram outros. É natural. Chegou a haver, por exemplo, estudos que foram substancialmente alterados. Os projetos, os grandes projetos de arquitetura, foram substancialmente alterados. Consolidar tudo isto não foi tarefa fácil. E o tempo a passar. Passaram o 2015, começamos com os projetos de 2015, 2016, 2017. Em 2017 é-nos dada a indicação, e compreendemos, é preciso fazer uma prospeção arqueológica. É preciso fazer uma investigação arqueológica. E aqui esteve uma equipa a trabalhar durante 35 dias. Estive hoje de manhã a reler o relatório dessa equipa. Exatamente para, se era possível ou não era possível, reconstruir e o que é que havia por aqui que pudesse pôr em causa, digamos, o zingular das obras. Tudo correu bem. A intervenção é também uma homenagem. Ao recuperarmos esta igreja, estamos a fazer aqui um tributo. Tributo àqueles que tudo fizeram para trazer o Hospital da Misericórdia até 1961, que tudo fizeram para trazer esta igreja, digamos, a funcionar novamente. Todos aqueles que, digamos, que deram o seu trabalho, o seu empenho e também a sua utilização, que é também muito importante. E, portanto, vamos ter este tributo que estamos a fazer, acho que é mais que justo. A nossa cidade, se já era bonita, se já tinha qualidade, aumenta a sua qualidade com esta igreja. Os engrenses, se já eram, digamos, povo evoluído, vão aumentar a qualidade com esta nossa igreja, com este património edificado, património cultural, religioso, sacro, conventual. O nosso município deu um salto qualitativo com esta obra. O lançamento da primeira pedra foi a 19 de maio de 2021. Deram por terminada a obra em setembro de 2023. Envolveu tanto o edifício como espaços exteriores. Ainda assim, não está tudo concluído. Quanto a esta igreja, o que é que falta? Muito. Parte do seu espólio, o altar de Mór, o altar do Evangelho, o altar da Epístola, o Arco Triunfal, o Arcage. A parte está recuperada e reconstruída. Outra parte não está. Portanto, há que agora colocar no seu lugar próprio o que está restaurado. Há que restaurar o restante. Estamos a fazer contatos com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que tem uma ligação institucional e acionista da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, que é uma fundação com pergaminhos e alta experiência no âmbito do restauro de peças de arte, nomeadamente de arte sacra. Em Ruínas continua o convento, também do século XVII, mas, tal como aconteceu com a Igreja, a Santa Casa não tem capacidade financeira para avançar com os trabalhos. Mas ainda falta algo que é muito importante, que é esta parte. É a restante parte, digamos, do convento. Não estamos esquecidos. O Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Bispo, os Srs. Diretores Regionais, os Srs. Chefes de Gabinete, sabem muito bem que este processo está também a ser tramitado pelos vossos gabinetes. Peço a atenção de vazerem chegar aos Srs. Membros do Governo, que, no obstante do processo estar em curso, vamos, digamos, pedir maior celeridade na concretização da componente financeira para esta obra arrancar. Isto é um processo que já não tem retorno. Este é para avançar. E lá vão os meus colegas mesários terem a paciência e a generosidade para maturarem, mas vamos continuar nesta luta. E se neste mandato não conseguirmos arrancar, sendo um próximo mandato. Ainda posso fazer mais um mandato para além deste. Não podemos nem deixar, digamos, e não me quero perpetuar aqui. Mas acho que tem condições, e quando a gente tem, digamos, acho que tem condições, para dar uma ajuda, não devemos, digamos, recuar. O programa para assinalar as quatro dezenas de anos de Angra, Património da Humanidade, foi levado a cabo pela Câmara Municipal, com a colaboração de diversas instituições. A Santa Casa da Misericórdia foi, uma das razões, e em particular com o seu Hospital do Santo Espírito, uma das razões pelas quais, há 40 anos atrás, a nossa cidade foi incluída, não rosalista do património mundial. De facto, o Hospital do Santo Espírito, que felizmente ainda hoje existe, embora com uma configuração diferente, foi um hospital que, a par do Provedor das Armadas, foi o núcleo essencial daquilo que foi a cidade de Angra naqueles anos iniciais da expansão portuguesa, e foi a razão principal que nos trouxe até sermos património mundial. E, por isso, nós hoje também aqui, muito simbolicamente, também estamos ligando estas duas realidades, esta realidade da Santa Casa e do seu papel fundacional na cidade e do seu hospital, a este percurso que acontece, que aconteceu nestes últimos 40 anos. Com esta cerimónia, hoje, damos por encerrado este ciclo de comemorações, que começou há um ano atrás, e que trouxe até nós uma dúzia de conferencistas, levou à edição de vários livros, de vários documentários. Comemorações que se fizeram com muitas atividades culturais, mas também com vários investimentos. A cidade tem vindo a ser reconstruída ao longo de quatro décadas, sempre com atenção ao seu património, um caminho que foi lembrado durante as comemorações. Fez-se um esforço grande no sentido de trazer até os angrenses esta realidade do património mundial, da integração de Angra na lista, e destes 40 anos que decorreram desde 1983 até hoje. E ao fazê-lo, nós também estamos aqui a prestar uma homenagem àqueles que acreditaram que era possível pegar numa cidade em ruínas, porque era isso que nós vivíamos em 1983, na sequência do terremoto de 1 de janeiro, e fazê-lo incluir na lista daquilo que de melhor existe neste planeta. Foi isso que aconteceu, e esse foi, de facto, um percurso extraordinariamente notável. A nossa cidade, e foi esse o tema que nós utilizámos também na relação com o património mundial e a Unesco, como tema das São Joveninas do ano que agora termina, a nossa cidade foi uma prateira fênix, renascida não das cinzas, embora também, como algumas cinzas, porque algumas coisas também arderam, nomeadamente a nossa Sé, mas renascida das ruínas. E renascida das ruínas muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais segura, e com muito melhor qualidade do que a cidade que existia no fatídico dia do terremoto. Hoje, dar uma volta pela nossa cidade é ver uma cidade viva, uma cidade vibrante, e uma cidade que soube, de facto, renascer da desgraça, e que aquela desgraça foi, no fim de contas, a energia que a fez trazer até hoje. Só um esforço imenso e rigoroso, reconstrução, permitiu a reabilitação de Angra, preservando a sua autenticidade e a integridade, nomeadamente em termos da rede viária dos séculos XV e XVI e dos edifícios inventariados. Tratou-se de uma operação exemplar que permitiu conservar a integridade e a autenticidade urbana, ao mesmo tempo que requalificava significativamente, em termos qualitativos, as condições de vida dos seus habitantes, como o Sr. Presidente da Câmara há pouco concordou. O que foi esta verdadeira aventura está bem documentado. Pelo que não me cabe aqui relembrá-lo em pormenor. Mas devemos sempre lembrar o denudado esforço, a tenacidade e a cooperação estreita que então se verificou em torno desse objetivo central por parte dos poderes públicos, nacionais, regionais e locais e, sobretudo, por parte dos próprios angrenses. Devolver Angra à sua traça renascentista e ao seu destacado papel no contexto açoriano e nacional. Angra é, motivo de orgulho, uma cidade conhecida para além dos limites do país. Hoje, Angra é vista a nível global como uma das cidades mais bem mantidas, uma das cidades que melhor cumpre aquilo que são os objetivos do património mundial. Nós fazemos parte da Organização das Cidades Mundiais do Património Mundial e nesta Organização das Cidades do Património Mundial somos, de facto, uma das cidades que melhor desempenho tem e que um papel mais importante desempenha também no apoio às outras. E em relação a esta obra eu também queria e saudando todos aqueles que a trouxeram até agora e fazendo minhas as palavras de agradecimento que o seu professor já aqui dirigiu, saudar o arquiteto Miguel Cunha porque, no fim de contas, foi da sua concessão e do seu trabalho que ela nasceu. E nele, saúdo todos aqueles e agradeço a todos aqueles que a materializaram e que nos conduziram até aqui. E também, saúdo no momento em que ele está também ao serviço da nossa cidade no apoio a uma cidade como nós, Património Mundial e que muito recentemente também teve a triste sina de ser atingida por um sismo e refirma Marrakech em que a Angra integra a comissão que foi criada de apoio à reconstrução e ao mesmo tempo de criação para o futuro de um conjunto de boas práticas que permitam às cidades de Património Mundial tornarem-se mais resilientes e mais capazes de enfrentar as adversidades que as possam vir a atingir. Foi lançada a medalha comemorativa dos 40 anos da autoria da escultora terceirense Maria Ana Simões a fechar o espetáculo Reinstaurar Interpretar Nascer pelo projeto Be Omni a pianista Joana Moreira e o baixo barito no Miguel Maduro Dias Natural da Ilha Terceira. Transcrição e Legendas